Na mesa, os trabalhos feitos durante a segunda edição do curso de Esculturas em Legumes e Frutas. Mari Cleide é uma das oito alunas e está maravilhada com o que aprendeu. Já trabalho um pouco também com eventos, bolos, entendeu? Então, para mim foi gratificante, porque vai unir uma coisa com outra nos meus eventos. Mari Cleide e as colegas são moradoras de bairros vizinhos à base comunitária de segurança de Narandiba. Esta é a segunda vez que a unidade promove o curso. 30 horas de aprendizado e certificado na mão. Elas levam para casa um conhecimento novo que pode ajudar elas a conquistar alguma vaga no mercado de trabalho ou trabalhar por conta própria nessa parte de eventos de Esculturas em Frutas. Diferentes facas, espiral, lapiseira de legumes e agulha de um olho. Os instrumentos de baixo custo e os ensinamentos do instrutor podem significar o início de uma nova carreira. Você pode desenvolver vários tipos de flores e de rosa. Dá para decorar sua mesa para seus eventos. Diferentes facas, espiral, lapiseira de legumes e agulha de legumes e agulha de legumes. Diferentes facas, espiral, lapiseira de legumes e agulha de legumes. Teste as travadas, espiral, lapisingas e agulha de legumes e agulha de legumes.